Bom dia, Alvorecei! Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio, última semaninha de maio, tem feriado essa semana, tá uma beleza! Hoje, seguindo o tema, continuando com o nosso tema das deusas, eu trago uma mensagem e um aconselhamento da Mestra Hindu Saraswati. Ela lhe convida a entrar em seus domínios da arte, da linguagem, do conhecimento, da música e da poesia, e fazer com que este compromisso com essas altas qualidades vá até o fim. Mergulhe seu corpo, mente e espírito na descoberta de todos os aspectos do que está à mão. Aprenda e então aprenda mais! Agora mesmo, se doar ao papel de aprendiz e estar disposta a dedicar seu coração e a sua mente ao algo, você se tornará uma verdadeira mestra. A sabedoria profunda conhece apenas o aprendizado constante. Não importa qual questão venha a explorar, a deusa Saraswati vem para lembrar que a busca pela maestria nunca acaba. Portanto, aproveite cada minuto. Você é alguém que começa as coisas com grande empolgação, mas quando percebe o escopo da situação, muda para outra coisa? Ou pode ser, inclusive, que você está lidando com alguém assim neste momento? A ambivalência é algo para tomar bastante cuidado, à medida que reconhece que necessita de mais conhecimento e energia do que possui para seguir em frente com competência. A deusa Saraswati lembra de que não há atalhos nessa jornada e que o seu conhecimento parcial não a torna uma mestra. De fato, sua tarefa de alinhamento é parar de trabalhar de modo disperso. É hora de um mergulho profundo no assunto sobre o qual questionou para realmente ter a propriedade do terreno. Ofereça o comprometimento de seu tempo e energia e sentirá a explosão de poder enquanto se desloca para um papel de perita em todas as áreas de sua vida. Insista nisso. Continue aprendendo e praticando sua arte, seu compromisso com o coração, sua meditação e sua auto-expressão. Esteja presente em tudo isso e você ficará feliz por ter feito. A afirmação do dia é me dedico à busca do conhecimento e da competência e a meditação do portal Alvorecer indicada para hoje é restauração do campo eletromagnético. E o cristal de conexão do dia, você pode escolher entre três opções o jaspe, ou o ouro de tigre ou a cornalina ambas trabalham bem com a energia que está pairando no dia de hoje E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer Um beijo e até amanhã